Eu tudo me cuidando aqui, Galdério, tá ligado, Sparta? Pra não falar palavrão, a mulherzinha do jogo fala chupa. Digo, ah não, peraí. Peraí. Esse microfone tá maravilhoso. Eu já. Então, você vai... Cara, aqui em casa ele nunca peidou assim. Cara, vamos ter que instalar um aplicativo aí pra tu deixar a tua voz legal, tá ligado? Parou, parou agora não. Sim, ele parou, mas eu vou te ensinar a tu instalar um bagulho pra tua voz ficar legal. Peguei um pente aqui de mais mala. Todo mundo pronto? Prontos, capitão. Pronto. Caraca. Capitão, bora então. Bora então, como é que é? Vamos nessa. O capitão Barbosa. Bando de ratos safados. Ah, ah. Eu enxerguei. Ali, ó. Desculpa. Estraguei o seu dia. Hoje é o dia para morrer, porque amanhã eu não quero morrer. E sem as vergas, bando de macacos que converso, a morte é um dia que vale a pena viver. As frases dele eram muito importantes. Eu preciso disso. Rosas são vermelhas, violetas são azuis. Alho, cheira mal e você também. Vamos agora. Caraca. Eu vou dando tiro, porque eu gosto de dar tiro. Cuidado. Dar tiro é minha vida. Ó o Caim Velasquez. Eu preciso recarregar. Quem atirou em mim, porra? Aí, merda. Irmão. Merda, foi mal. Ó, tem uma sala aqui para abrir. Vou abrir. Boa. Esparta é o rei de abrir os bagulhos, né? Preciso disso. Tem o que aqui? Opa, M16 aqui, ó. Tem fuzil aqui. Pega, pega a M16 aí que eu vou ficar com a minha automática por causa do... Eu comprei o pente, né? Ela tá toda equipada. Algo de errado não está certo. Aham. Sim. Tem um barulho muito suspeito aqui. Cuidado. Fatiou, passou, entendeu? Fatiou, passou. Passou. Fatiou, passou. Fatiou, passou. Boa, 06. Boa, garota. Tá ligado, né? Vai fora. Tá ligado. Fá. Nosso assentamento já era. Vai dar merda, ué? Por enquanto, eu tô despeitado. Fatiou, passou. Ai, fatiou, passou. Olha aí. Olha o quem tá aqui, ó, do lado. É, o Caim Velazquez. Boa, boa. Easy, easy. Boa, boa. Ei, olha aqui. Ai, doeu. Tomei. Desgraçado, vomitou em mim. Quinze dias agora pra tomar no banho. Ó, aqui tem uma arma boa aqui, ó. Escar aqui, ó. Carregando. Ó, tem uma Escarelli ali. Não quer? Ninguém quer Escarelli? Não. Acho que não, porque ela é boa. Até a verde. Eu não gostei dela, não. Gostou, não? Eia, doeu. Corri. Alguma coisa vai sair. Aí, aí, ó. Caim Velazquez. Dá, cara? Ah, tomei uma. Boa. Olha, pra onde você tá atirando, cara? Alô, quebrou meus dentes, velha da mãe. Vai ter que puder em ti, só de forte. É. Já não tenho muito dente. Ainda ele me dá um socão desse aí, quebrar o resto, porque uns dias eu tô chupando a comida. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Eles tão ariscos hoje. Eles tão ariscos hoje. Ah, ah, ah. Pateou, passou, gurizada. Bora. Bora, Lebron. Em cima do vagão. Desceu o gordão. Ok. Foi. O que? What? What? Não morreu? Dois. Ah, me fodi. Não, foi. Tomei, tomei. Bem lá. Eu vou recarrega. Segundo, missão. Vou recarrega. Tá vindo algum outro. A BNL. É, amiga do Rafael. Uma hospedeira. Hora das lanternas. É agora a hora do gink, tá ligado? Tem mais bala aqui. Ó, tem munição aqui, ó. Tem. A gente deve ficar junto. Aqui, ó. Bem aqui. Ó, atrás de você. Cuidado. Tem um grupo pro aí. Mata. Mata se cair em velaços aí. Mata ele. Mata, eu vou matar. Eu vou matar o céu dos zumbis. Boa. Eu não sei o que tem por aqui. Não tô gostando. Tá balançando muito a tela do jogo, velho. O que que tem aí? Meu amigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Virou bosta. Sobrando placa de vídeo, FPS caindo. Não entendo isso. Preciso recarregar. Ai, corre. Ih, aqui em cima a parada, gurizada. Tá ligado? É aquilo. Ok, eu vou ficar aqui defendendo a skin bag. O que que tem que fazer aqui? Apertar o botão. Ali, ó. Vai encher o bagulho ali, ó. A gente pula o negócio. Entendeu? Ah, o que tá caindo ali. Grão? É. Tá bom. Ó, o buracuto tá vindo aí, hein. Cuidado. Cadê? Tá subindo aqui, ó. Ah, eu caí em velaços. Tira, tira nele. Boa, irmão. Boa. Ah, o buracuto tá louco aqui, legal. Vamos descer, vamos descer, vamos descer, vai. Ih, tem um bichinho aqui, chato, aqui. Ah, ele pegou. Nossa, demora de ver. Caraca. Caraca. Eu não sei o que você fez pra merecer isso, mas eu também não sei o que eu fiz pra merecer isso. Nossa, o Gordão aqui. Eee, deu ruim. Eu vou pular aqui. Fudeu de vez! Fude base, fude base. Tô rodando a cura da sua macarena. Eee, macarena! A alegria. Eee, macarena! Carregando! Ó, o Gordão, o Gordão. Mateu o Gordão. Meu amigo, é um... Vale... É, tiroteio pra tudo que é lado. Acabou a minha munição, Gordão. Acabou a minha munição, Gordão. Acabou a minha munição, Gordão. Ó, tá, ó. Bote, produto do... O... É lá em cima, velho. É o cuspideiro lá em cima. Ó, ó. A gente devia fazer isso. Não gostei dessa voz grossa. Tô vazando. Não quero conversa. Eu tô na merda, velho. Ó a cuspideira aí! Caraca. Isso que é time unido, caralho. Essa é besteira. Preciso tratar isso aqui. Não tá tão bom, né, meu? Passei uma pinta crepe e tomei um paracetamol. Ah! Bora! Vai! Olha o refúgio ali com o Isaac. 20 metros. Só vai. Bora! Iiii... Tá tremendo a tela, legal. Olha o Kai Velasco lá em cima. Boa! Caralho! Boa! Olha o tamanho desse braço, velho. Dá um esquininho de carne aí. Carne tá cara, né, velho? Dá pra levar embora. Ah, mas depois que tu assar bem ela, cozinhar bem ela, deixar ela bem pretinha... Muito bem! Oh! Terminamos mais um, gurizada! Mais um! É isso! Mais! Olha eu de Lebron James, ó. Mais credo. Estrela do Slakers. Estrela! Estrela do Slakers.